Meu nome é Miles Morales. Eu sou o Homem-Aranha. Melhor que o Homem-Aranha é o universo deles. Então, espera um minuto. Tem uma equipe elite com todas as melhores pessoas de Spiderman? Estou ok, tudo bem? Segue a teia e entra nesta viagem de arrepiado. Você tem uma escolha entre salvar uma pessoa e salvar toda a vida. Eu trago isso, Miles. Na versão original e na versão portuguesa. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Todo mundo me continua dizendo como a minha história deveria ir. Não. Eu vou fazer a minha própria coisa. Homem-Aranha. Através do Aranhaverso. 12 de janeiro. Versão original às 21h30. E 13 de janeiro. Versão portuguesa às 9h20. No TVCineTop. E depois disponível em TVCinePlus. O T O T O T O T